Eu como é que é bros? Se bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo dos hotéis no Algarve Temos aqui o Duranx Temos aqui o Rubanex Legendboy Bem pessoal, nós não vamos fazer o sorteio por agora Porque ninguém quer ir triste pela viagem abaixo Entretanto, não encontrei um hotel de uma estrela no Algarve Mas temos um hotel de duas estrelas Tá tudo cheio, tá tudo reservado Tá uma loucura o Algarve A boa notícia é que pronto O hotel de duas estrelas tem piscina O hotel de cinco estrelas também Por isso eu acho que ninguém vai morrer de calor no Algarve Let's go Bem, estão prontos? Tá aqui o hotel Mar à vista Hotel de duas estrelas Bem pessoal, a gente durante a viagem Chegámos a um acordo E eles tomaram a decisão de gravar os dois juntos no hotel de duas estrelas Por isso eu já o agradeço Verdade, na boa mano A gente já está no Algarve Porque já é grande cena Ambos os dois hotéis têm piscina E eles o caralho, filho de teva ideia Fala só mano, eu ia para o cinco estrelas, desculpa Durães Boa sorte Já nos vemos, parceiros Mais logo jantar juntos Já sabem Lá vou vê-los Bem pessoal, afinal o hotel deles não é aqui Ele enganamos É este, é este, é este aqui Hotel de duas estrelas Pessoal, temos aqui a chave do quarto Estamos aí à procura do quarto É no menos que é Olha a vista Uma parede Isto não é isto Não, isto parece um labirinho Isto parece um labirinho E esse? Pega lá, abre tudo Tens de ter o prazer de abrir isso Ah não, não, não Peguei a minha versão Cantando é Nem nada Nem é Chega Este é o nosso hotel É o Breche Parece fixe, não? Muito top Mano, olha aí Vamos lá ver Vamos lá ver este hotel Cheio Cofer aqui Toalhas de piscina Os roubos Boa tarde Obrigado Obrigado Que dano Mano, onde é que está a nossa sala? Olha, temos televisão Oh meu Deus, isto não é a nossa vista, mano Isto não é a nossa vista? Que grande merda, mano Isto temos vista para outro quarto, Bruno Não, não, não Eu passava aqui a vista lá para fora, para a rua, mano Não temos internet Não há internet? É que não há Cá em baixo é só lá em cima Mentira, Bruno Nem neto, mano Eia, Bruno Vem casa de banho Ui, casa de banho é espaçosa, mano Quase tão grande como o quarto, mano Olá Mano, não há champoas, mano Não há champoas, mano Mano, estou com medo da nossa vista Mano, nem vou dizer nada Foda-se Ei, estou bem triste, mano Eia, bem Estou triste, mano Queria ter vista para a piscina, mano Bem, isto tem várias atividades aqui no hotel Tem um salão de jogos Tem um campo de ténis Que nós já reservamos para as 8 horas Tem as piscinas Tem várias coisas, pá Eu acredito que quem fique no quarto À frente do hotel Que é com vista Eu acho que deve ter vista para o mar e tudo Para tudo, já Isso é que deve ser do caralho Pá, tu ficas à beira da janela Eu fico ali Mano, é a mim diferente Pois é uma pissa, mano Olha, não é má, mano Não, não é Pá, as camas estão aprovadas Ou ao menos vamos dormir bem Ah, eu estou a dizer São dois colchões, mano Acho que há umas What? Oh, meu Deus Bem, pessoal Vamos dar uma olhadela agora Nas piscinas lá fora Vamos lá ver se Mano, vou usar para a água estar morninha, mano No mínimo Quem me conhece Sabe que eu detesto a água gelada, meu foda Chassou Meu Deus, mano Eia, vrou, mano Chassou Nossa, está aqui a piscina Oh, meu Deus, mano Isto tem que surpreender, não? Agora sim Nota-se bem aqui Fumar Olha tanta gente aqui Ush Piscina só para nós Não, mas afinal temos, mano A máxima profundidade é 1,5m Oh, que caralho Temos de ter cuidado com os mergulhos Olha, mas Ok, não dá para mergulhar Temos de ir ao mar, mano Vamos à praia Ui, o arzinho parece altamente, ó Da pincarola Isto sim, mano Agora a gente Somos capazes de ir à praia Vamos nos vestir Até já Bem pessoal Agora vamos parar aqui no barzinho Vamos tomar um suminho de laranja Se eles me disserem que não tem sumo de laranja E eu oro Bem pessoal, ao chegar aqui ao bar Fomos informados aqui por este senhor aqui Que quem tem a pulseira dourada tem tudo incluído Por isso que nós podemos pedir tudo do bar Exatamente Tudo Tudo incluído E as campanha e a água da torneira Já temos aqui a nossa comida toda Ainda por cima tudo a palé Pedimos pouco É o brejo Malta, acabámos de sair do hotel Agora estamos a descer a rua Porque a praia fica já ali Eu e o Ruben já nos falamos, né? Eu não queria muito ir Bem malta Já fomos à água Estamos aqui a apanhar um solzinho Sofar, sou golo Melhor que no hotel Nós agora vamos dar uma vista de olhos aqui no spa E depois vamos ao salão de jogos Calma, ei, abrote Viagem-me a Diterránea, meu Pois, é o Artes Não, mas isto é para nos suar Ei, temos que pôr moeda Ei, eu ir, mano Ei, afinal Afinal, havia o outro Então E o que? O cara está com o cara que está na piscina mesmo O que é que estão a fazer? Nosso hotel, mano É duas estrelas, não é? É Enganaram-te Engano da piscina, mano Olha o filhos da mãe na praia, meu Mostra a praia Oh, mano, o hotel é uma piscina e viemos para aqui, mano Filhos da mãe na praia, mano Não me queriam dizer nada Vamos embora pra aí, então Claro Vamos embora Então vocês andam na boa vida, caralho? Vocês acalm-me, mano Como é que é? Vocês andam na boa, vim Não tem neto Não tem neto? Nem neto, nem shampoo, nem nada Como é que nós vamos jogar os vejo à noite antes de adormecer, mano? Não tem neto Não há neto Só na recepção Nem sabonete, nem sabonete tem, não tem gelo de banho Se tens dois sabonetes, um para mim e um para ele Não há uma piscina, mano Olha, não há pasta dos dentes, não há aquelas escovas, não há chinelzinhos Olha, e a praia, está fixe? A praia está espetáculo A praia está espetáculo Tomamos-se uma hora Bem, pessoal, já ficámos mais ou menos uma hora aqui na praia 7h40, temos mais ou menos 20 minutos para chegar ao hotel para jogar ténis de campo Ténis? Mas, gente, mano, a gente nem tem um caralho de um, sei lá, um caderno para jogar o Juro do Galo Mano Bem, pessoal, já cá estamos aqui, ténis de campo é aqui Depois, aqui, como vocês podem ver, temos aqui um estilo de ginásio ao ar livre Aqui estas barras, não sei o quê, nanã Depois temos ali um campo de futebol Vamos ver o campo Mato, devemos ficar para fora porque lá dentro luz é amarela e como já está de noite não se nota muito bem a minha cama ruga Acabamos de tomar banho, vamos agora teres com o Jaime e com o Goraes para jantar Governo, eu tenho uma opinião sobre a água, para mim estava fria e para ti Só? Além de fria, mano, a pressão era boé baixa, mano Mesmo no máximo aquilo para ser uma torneira, eu tive que meter aquilo e ficava assim Que vale é que está calor e um gajo ainda aguentou, porque se não fosse isso, mano Só venho, não é mesmo? Não é fria, 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 mas estava morna, para não é aquela cena como se toma em casa, né? Bem pessoal, já tomámos ganda banho, mano, água, alta pressão, por acaso os chover é uma cena que eu apreci bastante Tenho de estar com um ganda pressão a ferver, mano, estava... O vosso também estava? Altra pressão a ferver, isso foi... Winter East Coming, mano Baixa pressão, água fria, mano Puta de fria, aquilo é uma torneira, mano Eu parece que já estava a adivinhar O Ruben saiu ao Ruben Estava morna, fria, ele fria, com pouca pressão e eu, mano... Bem pessoal, já temos sítio para jantar É o Ruben Bom tipo, caralho Está na hora da despedida É verdade, já passou uma noite Passou uma noite, foi uma noite fixe Fiquem bem, meu? O Ruben, estás bem? O Ruben motivado Vamos embora A gente vai dormir, vamos ter que acordar às 9h30 13h38 e temos que acordar às 9h30 Para estar... não, mais ou menos 9h30 Para estar pronta às 10h Porque o pequeno almoço acaba às 10h30 Porquê que os hotéis fazem o pequeno almoço acabar tão cedo? Mas pronto, agora vamos descansar Amanhã vamos ver como é que vai ser o pequeno almoço Aposto que vai ser top O pequeno almoço deles acho que vai ser brutal também É o dorms É o dorms, let's fucking go Bem pessoal, bom dia Bom dia, mano É o brejo Cama, bem confortável Mas agora vamos à parte mais importante Bem pessoal, já tiramos os nossos pequeno almoços Vejam aqui É o brejo Ovo com feijão Depois disto ainda sei o que é Com empurração, salada de fruta Pá, eu escolhi um bocadinho menos que tu Eu pedi um bocadinho de fruta, um bacon, uns ovos, salsicha, tomate E umas banquecas com chocolate Vamos, mano O pequeno almoço deles também deve estar a aceder Não sei, por acaso não são Se calhar um deles ainda está melhor com o meu velho Altinha, já estamos no pequeno almoço Estamos no round 1 Pô, primeira vez do homem no algarve Tomar um pequeno almoço Com uma vista do caralho É do caralho É tão bonita O mal está a acordar e ver esta paisagem Não há melhor, esqueçam Lá nisso No quarto podemos não ter grande vista Mas aqui no pequeno almoço Caramba Vamos embora Já acabou Damos o check out agora ao meio dia Agora vamos buscar o Legend Boy e o Ruben Vamos trocar ali algumas opiniões aqui com vocês E falar também dos valores que isto ficou e tudo mais Por isso agora vamos para o Type Rzão E bora lá buscá-los Maltinha, já estamos a ir embora Ruben Finalmente Não tens a dizer, bro Não tens nada a dizer? Não, não É É Pá, para um hotel de duas estrelas não se podia esperar muito Mas é o que é Maltinha, a gente vai acabar de arrumar aqui as coisinhas O Jamie já está à nossa espera Pá, no geral a piscina compensou A vista compensou O pequeno almoço não foi grande coisa Claro que não é grande coisa Mas pronto, o que terás é com um gajo que se divertiu Até já O cabelo Pessoal Então, pequeno almoço A gente ia para o segundo É sim, já sabe que não tinha muita variedade Mas a gente ia para o segundo round Para o segundo pãozinho com manteiga Já não havia mais pão Olha aí o vídeo do nosso Ei, quem me dera até a frutinha, mano Ah, mano, foi top, ful Ei, mano Foi top, ful Mano, a nossa fruta era uma maçada para por causa e comeres, mano Eu acho que até te mandei foto do nosso pequeno almoçozinho Olha, o vosso hotel foi 150 euros uma noite Arranjado na última hora Assim, no dia anterior Não, arranjei no dia anterior E o meu hotel foi 350 euros pensão completa Com tudo incluído, o pequeno almoço, o lanche à meia da tarde, jantar, pequeno almoço, tudo e mais alguma coisa Por isso, e vocês tinham muitas atividades Por isso está aí a grande diferença É tipo o dobro do valor Eu acho que é tipo 300 e tal euros se vocês quiserem passar o dia no hotel O dia todo no hotel, estar na piscina do hotel, comer no hotel, sempre assim Este hotel, e ficaria neste, se fosse para passar o dia fora do hotel Muito obrigado pela vossa participação, pessoal Obrigado, obrigado a nós Grande Douranjo, grande Romanesco, grande cabelo Digam aí nos comentários qual é a próxima cidade que vocês querem que nós façamos esta série E, epá, vamos arrebentar pelo menos uns 40 likes Fiquem bem, bros Peace Sous-titrage ST' 501 E, epá, vamos arrebentar pelo menos uns 40 likes Para todos os vídeos aqui Obrigado.